E você sempre quis Preciso saber Pra te completar Estar com você Chega e não liga nem pra desejar Uma boa noite e saber como está Por isso me liga querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Quero você Diz aí vai Namoro Eu sou culpada Eu sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra ter lanceio comigo Namoro, mas adoro proibido Eu sou culpada Eu sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra ter lanceio comigo Chame e vem Uh, 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 uh Pra te completar E estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite e saber como está Por isso me liga, querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Eu quero você Namoro, mas adoro proibido Eu sou culpado, eu sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra ter lanceio comigo Namoro, mas adoro proibido Eu sou culpado, eu sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra ter lanceio comigo Joga e vem! Uh, 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 uh Aí, seu rio Diferente das demais Mas adoro pra ter lanceio com você Sai na muda! Oh, Cris! E aí